Bom dia, aqui é João Paulo falando de São João del Rey, a capital brasileira da liberdade. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro, o dia de apresentar o relatório sobre as possíveis fraudes que aconteceram no processo eleitoral. E esse relatório vai ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal ou ao TSE, Superior Tribunal Eleitoral. Só que nós temos já aqui notícias de que conferência nos Estados Unidos reunirá Temer, Moraes e Meirelles, evento promovido pela LIDE em Nova Iorque, discutirá temas como liberdade, democracia e economia. Essa LIDE é de propriedade do Dória. Então é um evento que vai acontecer dia 14. Alguns dos principais nomes da cena política e jurídica do país se reunirão em Nova Iorque a partir da próxima segunda-feira, dia 14, para o Brasil Conferência. Um evento organizado pelo grupo de líderes empresariais LIDE, isso aí é coisa do Dória. Vai estar também, a abertura será proferida pelo ex-presidente Michel Temer e contará também com a presença do Alexandre de Moraes e mais cinco ministros do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Rabelo Barroso e Ricardo Lewandowski. Além de outras personalidades, outras autoridades. Tá bom. Então o que nós temos? Nós temos hoje a apresentação do relatório, onde vai constar algumas possíveis irregularidades que podem comprometer o resultado eleitoral, isso será entregue ao TSE. O presidente do TSE, segundo a informação que eu tive, mais essa turminha toda de ministros, já bateu o voo para Nova Iorque e para os Estados Unidos. Então, quem vai receber o relatório, hein? Tá certo. E outra coisa, o presidente Lula também desapareceu, né? Porque a coisa mais simples que tem, gente, ah, o presidente Lula é fake, o presidente Lula adoeceu, tá? É a coisa mais boa que tem. Se o presidente Lula tá bem, ô gente, vocês estão sentindo minha falta? É só fazer isso, ó, pega um celular, né? Entra no YouTube ou entra na conta dele, né? No Twitter dele ali, abre o vídeo, faz uma live. Gente, eu estou aqui, estou aqui no lugar tal, tá, 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 papai, estou bem. É simples, né? Não precisa fazer tantas, quer dizer, fazer um exercício enorme para dizer que o homem tá aí. Basta fazer isso. Se não fez, então é porque aí tem, né? Então, nós temos uma quarta-feira. Olha, gente, eu dormi mal, confesso para você que esse é um dia muito tenso, muito tenso para o Brasil, tá certo? Bem, vocês podem imaginar o que vai acontecer, né? Vamos aguardar. Essas horas vão custar passar. Mas acompanha aí, eu vou estar trazendo informações para vocês o mais breve possível. Tá bom? Agora, eu não vou ficar fazendo conjectura aí, porque que a turma vazou para os Estados Unidos. Vocês fazem aí nos comentários, né? Sendo que o evento vai ser só na outra segunda, vai vir um daqui para lá, é coisa rápida. Mas a turma quis ir antes. Quis ir ontem. Quis ir ontem. Porque hoje vai representar o relatório. Durma com esse barulho. O Brasil, há dez dias, um piloto automático. E essa turminha vazando assim. Tchau, tchau.